Começamos esta edição falando de uma disputa saudável em que os competidores mostram soluções técnicas para situações do mercado de trabalho, seja em um canteiro de obras ou na montagem de um jardim. A Elisnara confere os detalhes do projeto que ela encarou como desafio. Na etapa estadual da Olimpíada do Conhecimento, realizada pelo Senai, tanto a beleza quanto os detalhes técnicos contam pontos. Ela é avaliada no segmento da construção em alvenaria. Meu pai era pedreiro, então eu sempre tive contato com essa área da construção civil. E quando eu conheci a Olimpíada do Conhecimento aqui no Senai, essa modalidade foi a que mais me chamou a atenção. Ela se dedica, mostra competência e reforça que a mulher tem espaço garantido onde ela quiser. As mulheres são até mais caprichosas, essa é a vantagem da mulher na construção civil. A Olimpíada, que começou semana passada e segue nesta semana, avaliou várias categorias. Nós estamos trabalhando com todas as ocupações da área da construção civil, que envolve a área de jardinagem e paisagismo, construção de moldes para concreto, a área de revestimento cerâmico e também a área de alvenaria. Nós teremos as ocupações na área da metal mecânica e também na área da panificação e tecnologia da moda. O Elcio e o Luan correm contra o tempo para cumprir a meta que é construir um jardim. Como os detalhes fazem a diferença, eles buscam a perfeição em cada passo. E quando o assunto é aplicação em revestimento cerâmico, mais um competidor entra em cena. Ele usa o tempo e os estudos para organizar tudo para ter bons resultados. Já o Vinícius e o Brumel ficam entre as ferragens madeira e o concreto. Eles são avaliados de acordo com alguns critérios, como caráter inovador, viabilidade, qualidade do projeto e exposição. Como eu só tinha conhecimento na área da mercenaria, então o mais fácil para mim foi a parte da madeira. Nesse espaço aqui, a avaliação é na área da construção de estruturas para concreto. E olha só, eles se dedicam para fazer bonito e ganhar a etapa estadual. Depois vem a etapa nacional. Se forem vencedores, vão representar o Brasil na Rússia em 2019. E olha que inspiração eles têm de sobra por aqui mesmo, viu? A dupla de Mateus representou o Brasil na etapa internacional deste ano e voltou com medalha de bronze. Um momento sensacional em nossas vidas. Além de conhecer um outro país e representar o nosso, a competição é algo fantástico. Ver essas pessoas saindo daqui de dentro também, treinando no mesmo galpão que a gente estava treinando, é muito bom. A gente se sente muito alegre e assim, se a gente conseguiu chegar até lá, com certeza eles também conseguem. Os bons resultados dos alunos de Mato Grosso só comprovam que a qualificação é o caminho para profissionais reconhecidos. Agora em 2017, em Abu Dhabi, nós tivemos a medalha de bronze também com os alunos aqui da escola de construção na área de construção de moldes para concreto. E também tivemos ouro com o pessoal de Rondonópolis, na área de manufatura integrada. Inclusive, esse ouro foi inédito para o Brasil. Então, boa sorte aos nossos competidores e que a Rússia esteja pronta, porque eles estão cada dia mais preparados. Se Deus abençoar, em 2019 estamos lá na Rússia. Tchau. Tchau.